Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, vídeo forte, vídeo quente, vamos falar aqui mais uma vez da separação de José Loreto, tá certo? E Débora Nascimento. E trazemos aqui informações quentíssimas detalhando aí novas situações, ok? Então vocês vão conferir em detalhes tudo o que está acontecendo de uma forma bem atualizada. Peço a vocês antes que se inscrevam no canal. Sempre falo que mais de 80% se esquece de se inscrever e deixa o seu like. Galera, já sabemos algumas coisas, tá? Que o José Loreto foi expulso de casa e está fora da mesma desde quinta-feira. Ao que se sabe, a separação aconteceu depois que Débora pegou o celular do ex-marido, né? Na verdade, marido, ex-marido, enfim, e acabou vendo mensagens que não foram nada agradáveis. A Débora é uma pessoa muito ciumenta, com opinião forte. muita gente acha ela chata e resmungona. Ela nunca deixaria passar uma situação dessa. Ela flagrou mensagens e tinha um certo encantamento com a Marina Rui Barbosa. Isso foi informação quentíssima de Léo Dias do programa fofocalizando, ok? Ele afirmou ainda que diversas famosas da Rede Globo mandaram mensagens pra ele e também por ali acusariam Marina Rui Barbosa, ok? São informações do site TV Foco. Marina, nós sabemos que não foram os Instagrams de fofoca que indicaram Marina como motivo de separação. Respeitamos demais você, mas essa fofoca surgiu na TV Globo e é lá de onde surgiram essas informações. Eu me baseei em fontes e essa moça aqui, se referindo ao Neil Vandrade, acompanhou tudo de perto. Marina Rui Barbosa também se manifestou, né? Hoje comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet, de ser talvez pivô de uma separação, que devem assistir muita televisão e, pelo visto, a novela. Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho, consequência da novela. Completamente infundado isso. É, pessoal. Então, de acordo com essas informações atualizadas, o que destacamos foi isso. A parte em que diz que ela flagrou mensagens e, nessas mensagens, havia um certo encantamento de José Laureto com Marina Rui Barbosa. Repito, informações do Léo Dias. Esse foi mais um capítulo dessa história, uma história que está aí se desvendando. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Realmente, eu espero muito que eles se acertem, principalmente porque eles têm uma bebê bem novinha, né? de apenas 10 meses e, realmente, um casamento aí já de longa data, né? São 3 anos, 4, mais ou menos, mas eles já estão juntos há 9 anos. Então, já tem um relacionamento de longa data, bastante tempo. E, claro, aqui e ali podem acontecer aí alguns imprevistos, algumas situações, mas eu espero, realmente, que eles consigam superar isso. Claro, fica aquela mágoa, aquele ressentimento, mas que nada como o tempo para fazer e esquecer, né? Até porque eles têm uma família muito bonita e torcemos que as coisas se acertem. Essa é a minha opinião, até porque eu sempre falo uma coisa aqui, relacionamento é ali, os dois. Tudo é muito bonito nas fotos, mas no dia a dia é que a realidade acontece. E vamos combinar, né? Não é muito fácil conviver com a pessoa, principalmente durante tantos anos seguidos, ok, galera? Então, vamos aqui atualizando essa notícia, deixa aqui a sua opinião, o que vocês acham, hein? Deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, notícia dos famosos Big Brother 2019 aqui em primeira mão do canal Hot Notícias.